Interessante esse lugar aqui, muito bonito, aquelas pedras lá no fundo lá, achei legal pra caramba, só tem um detalhe, isso aqui é mangue, o cheiro não ajuda não, aqui tem muito caranguejo, eles tiram muito caranguejo daqui, mas o cheiro, olha o mangue lá do outro lado, as raízes da árvore, mangue mesmo, mas o cheiro, eu tive que falar, viu, nem é qualquer um que aguenta esse cheiro aqui não. Vou ir na frente, legal, bonito lugar aqui, chama Krabby, é o nome do lugar já disse, Krabby, Krabby, dos caranguejos mesmo.